Música Então gente, mais uma questão para vocês aí de ciências da natureza. Vai falar dos líquens, que são associações de organismos utilizados para o monitoramento da qualidade do ar. Em ambientes urbanos, uma técnica de amostragem para biomonitoramento da qualidade do ar é a utilização de gaiolas contendo líquens, que concentrarão os poluentes atmosféricos, vai absorver material particulado, sendo então recolhidos e levados para análise do teor dos poluentes na área monitorada. Considerando-se que o monitoramento do ar em ambientes urbanos tem por finalidade verificar a quantidade de poluentes dispersos na atmosfera emitidos por atividades industriais, as gaiolas devem ser distribuídas aonde, gente? Próximo e também distante das indústrias, para medir respectivamente os poluentes na área de emissão e os poluentes que são carregados pelos ventos. Porque a poluição não fica restrita ao ambiente urbano, né? Você tem, por exemplo, aqui na região da Grande São Paulo, a poluição gerada vai para o interior, devido aos ventos, né? Essas correntes, né? Essas correntes de ventos aí que você tem vindas do oceano ou vindas do interior, levando para o interior do oceano atlântico aí, poluentes gerados aí na Grande São Paulo, por exemplo. Tá? Então, essa poluição não é só local, ela acaba sendo regional também, devido a essas correntes de ventos. Ok, gente? Por isso, essa medição deve ser feita no local e também mais distante. para essa questão, a resposta é a letra B. E você pode ir lá no nosso canal do YouTube, Enem por Matheus Prado. Quer outras questões? Quer ver lá alguma questão de humanas, linguagem de códigos, de matemática também? Vai lá no nosso canal do YouTube, Enem por Matheus Prado. Quer ter o material ou outros materiais de todas as áreas? Vai lá no www.guenem.org.br. É isso aí, gente. É isso aí, gente.